JP Concertina Concertina eletrificada Tem um isolador de energia aqui Um isolador de energia aqui E esse cabo de aço Ele é isolado Ele vem Lá Para o relógio Ele vai lá no relógio Pega o 110 Vem a fase Positivo Vem, sobe por aqui Descarrega 110 volts Na Concertina Concertina isolada Não dá o terra O isolador de energia Em cima Embaixo Cabo de aço Isolado Cabo de aço em cima Mais dois isoladores de energia Um aqui E outro aqui embaixo Isolando do terra Aonde que a gente pode ligar O choque 110 A gente aproveitou também Ele tinha uma cerca elétrica Aproveitou E ligou ela aqui 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 E aqui Fizemos mais uma proteção Ali embaixo E essa cerca vai até lá na outra parte Essa é a Concertina Elétrica Choque 110 É pra deixar o ladrão preso mesmo Ele gruda nessa cerca E se machuca E se machuca todo Concertina em cima Concertina embaixo A debaixo A debaixo Não tem choque A choque É só na de cima Concertina Concertina O ladrão Tentou descer por aqui E Não teve êxito Chegar mais de perto Dá pra ver a marca do sangue Dele na parede Desguichou sangue na parede Dei até embaixo A chuva já limpou Já Aqui É um interruptor Que liga a cerca O interruptor simples É um interruptor simples Até o cheque Terra O fluxo Que liga a cerca Entre eles Tenta O fluxo É bom re Nós Obrigado.